Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal. Galera, hoje estamos com mais um game, mais uma novidade aqui no canal. Estamos com Liza Definitive Edition. Sim, galera, esse game eu adquiri na Epic Games, naqueles games que a Epic costuma distribuir gratuitamente todas as semanas. E eu achei curioso, achei bastante curioso, achei a estética curiosa e eu vou querer trazer um pouquinho aqui para a gente poder estar conhecendo, tá bom? Vamos lá, vamos jogar Liza The Definitive Edition. Lembrando que eu não conheço esse game, eu não tenho muita noção do que se trata e a gente vai conhecer junto, vamos lá? O legal do game é que ele está totalmente em português, isso é uma delícia para se jogar. Eita! Nossa, bola, por causa da bola. Caraca! Nossa! Eles estavam jogando basquete e cacetaram os quatro meninos ali. Aqui a gente controla? Ah, a gente controla. Galera, que pesado, hein? Opa! O que é isso aqui? É uma madeira, pelo jeito que a gente não pode passar por aqui, né? Olha só que coisa! Eita, o Brad apanhou junto aqui. E vocês? Ah, vamos ver do que se trata isso aqui. Esse aqui é bem jogo 8-bits, bem jogo dos antigos, não dá para entrar na casa. A porta está trancada. Tem o carro aqui. Também não dá para entrar. Tocada. Bradley. Eita, nós. Desde esse menino apanha o tempo todo, hein? Eu acho que a gente tem que voltar para a casa dele, galera. O que é que está diferente da cor do chão? Está vendo? Está marrom. Não consegui entender o que é. E o jogo, por enquanto, não faz nada, galera. Ele só anda e tem o botão A, né? Que eu estou jogando aqui no PC. Estou jogando com o controle. Tem o botão A, que é o botão de ação. Provavelmente, se você jogar em uma outra versão, né? Esse game aqui, galera, ele foi lançado em 2014. Ele lançou principalmente, né? Ele foi lançado primeiramente, inicialmente, para o PC. Depois ele saiu para todos os videogames, para todas as versões. Só não tem no PlayStation 5. Na nova geração, não tem ainda. Pelo menos, eu não encontrei nada a respeito. Mas eu sei que tem que ir para o PlayStation. Vixe. Puta vida. Mais uma vez. Nossa, mãe. Caraca. É, galera. O pai dele não é... Nossa, que pesado. Eu esperava outra coisa nesse game. Que pesado, 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 pesado. O menino apanha e o pai ainda dá uma garrafada nele. Vamos ver o que calça é o squad aqui. É um bebê. Isso aqui é um berço, né? Não, não é berço, não. Aqui é o quarto dele. Acho que acabei achando sem querer. Eu achei que era um bebê. Pode ser aqueles aquecedores, né? Que tem muitos nos Estados Unidos. Tem muito, muito. E aí, tadinho do menino. Liza. Ou Lisa. Hã? Um pouco de alegria. Um pouco de alegria. Alegria. Ué. Então esse barbudão aí era o nenê? Era o nenê. Era o rapazinho, o garotinho. O nenê tá ali no colo dele, pelo jeito. Puta merda. Ai, desculpa, galera. Eu não esperava isso. Caraca, meu. O nenê morreu, né? Ele deixou cair. Nossa, mas que maluquice. Ele cortou do nada. Não, aqui ele não vai. Ele tá cuidando do bebê. Botão de ação não faz nada. Ele só anda para um lado e para o outro. Esse jogo aqui é o típico, assim. Faz aí e depois você vai aprendendo. Ele tá numa espécie de deserto, de montanha. Olha os amigos dele. Será que são os mesmos? Mesma turma? É o Brad. É a mesma turma. É, o bonequinho falou o que eu falei. Caraca. Espera para a humanidade. Eita, peste. Uma menina. O que será que aconteceu? Futuro da humanidade. Eita, peste. Ih, caraca Segunda chance Eu tô ficando cada vez mais curioso, hein Que segunda chance O que tá acontecendo? Como assim, humanidade? Galera, eu tô de boca aberta aqui Nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginei Eles estão numa espécie de caverna Eles fizeram uma casa Embaixo da terra, pra ninguém ver que a menina existe Olha o pai dele Isso é coisa da cabeça dele, né Ah, entendi Entendi Ah, tem uma garotinha Nossa Então é ela que é a Liza? Ah, ela que é a Liza Ele ficou velho Entendi, passou o tempo E ele não gosta que ela fica lá fora Ela fica chorando Caramba E ele sempre com aquelas pílulas Que interessante Ele continuou vivendo lá Ah, que interessante Galera, eu confesso que eu vi pouca coisa sobre esses games Mas pouca coisa Porque eu não encontrei muita coisa Lá pintando ele Interessante Que interessante Interessante Agora pintando todos os amigos Que é a família dela, basicamente, né Repararam que toda vez que ele tá andando Tem garrafas no chão Toda vez que ele lembra do pai dele Lembra das garrafas Ele vai praquele lado Tem garrafa Ele volta Tem um berço Aí tem o pai dele com um berço Ah, era um berço mesmo Era um berço mesmo na casa dele Quando ele era criança Isso daqui O game ainda tá fazendo sozinho Seria como se fosse a parte inicial E ele tá viciado naquele remédio ali Naquela dose de alegria Como apareceu escrito Que interessante esse game, galera Ele não fala muita coisa Você interpreta, né O cachorro tá latindo Uma besta selvagem Sempre assim É sério? É sério? Brad versus o cachorro Estilo armstrong Estilo armstrong Proteção e itens Vamos assistir no armstrong Pé de nós de queijo Executar Menos 85 Entrada de ataque Soco esquerdo, soco direito Soco ligeiro Olha só Olha só Vamos de novo Estilo armstrong O cachorro O cachorro mordeu Tomou mais de 69 de dano A gente tem ali um E não tem a vida do cachorro Não dá pra saber O que que ele faz O que que ele não faz Como a gente consegue matar, né Vencer esse cachorro Proteção O que que é proteção? Tá, tá Ele tem dois de proteção Entendi Estilo armstrong É o único estilo Que ele sabe fazer, né Mordeu Miserável Ganhamos o cachorro A besta selvagem Olha Com XP Rapaz Que interessante Soco os arrasadores Agora a gente põe pra 21 de ataque 24 de defesa Ele é bastante forte Ele é bastante resistente, né Interessante PH Vamos ter magia, será? Você é bem O que que ele está Para um caveca Maluco Com crise Ainda fala mal Filha da mãe Eita Modo dor Modo dor Continuar Continuar Ah, tá Aqui é a dificuldade do jogo Entendi Entendi Bem orgânico Bem orgânico Para a gente chegar Na dificuldade Não, vou continuar No modo normal Galera Que eu não sei Como é que é o jogo O jogo me surpreendeu Pra caramba Eu tô achando ele Muito interessante mesmo Eu vou no modo normal Acho que a experiência Fica mais equilibrada E a gente vai jogar Conforme os desenvolvedores Desenvolvedores, né Planejaram E aí a personagem Queria que a gente Jogasse no hardcore Vixe, que merda Não vou jogar Do jeito que você quer Depois você vem Teu pó e a gente Me chamar de fracote Terry Himps É um cara, então Me chama o senhor Do tutorial Ah, tá Ele que vai falar Vai passar as dicas Tá bom Ih, caramba Quem falou que você é legal? Ah, tá Virou minha porne agora Ele é muito feio Esse Terry Himps Se este balão não estivesse aqui Você teria caído Do penhasco e morrido O balão acabou De salvar sua vida Tem essa árvore aqui Pelo jeito A gente pode arremessar As pedras As pedras, né As pedras As garrafas Olha, aqui ele entra Entendi Ele fica de frente Garrafas Olha só Aqui é pra salvar Ah, tá A gente salvando Toda vez que a gente Chega no forno Agora aprendemos Ah, entendi Tem que apertar pra cima E pular Ah, tá Ele não pula em qualquer Qualquer obstáculo não Pra descer é a mesma coisa A gente tem que dar o comando Pro personagem pular Aqui é muito alto Tá vendo? Repararam aqui do lado Galera Do lado esquerdo Do lado direito Tem Agora o Hint O Hint, né E a menina A Liza Interessante Interessante Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui no áudio Galera Está muito alto Galera Eu dei uma baixada Um pouco na música Eu tava sentindo ela Um pouco alta E eu já comecei A falar gritando Eu já falo alta Ainda mais falar gritando Porque é complicado Olha só E ainda fica vulnerável Quando dorme Interessante Galera Interessante Demais Não vou descansar Agora não Porque o grupo Tá Pago inteiro Dá pra pegar pedra Não dá Essa grama Aqui Yes Ixi Isso não é bom Ai 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 Caraca Morreu ainda É um guerreiro muito forte Ele é tudo Terry Hintz Ai Não acredito Seguestraram a menina Puta vida Vamos ver Vamos ver o que vai dar Agora Galera Que tenso Isso daqui Nossa Muito tenso Vamos entrar Vamos ver o que aconteceu Putz Todos os amigos mortos Aquela ali parece Um guerreiro Daquele Que invadiu Aqui Uma foto do céu Que a Bud Desenhou É Bud O nome dela? Os tios da Bud E que Tique Tiques Tá morto Pós-família Feliz Foca Você encontrou Uma foca Enferrujada A gente pegou Uma arma Olha só Galera Que pesado Negócio Não é Não poupa não Pisar no sangue Espirro sangue Ai Ele morreu Ele morreu também Eu acho que a gente tem que ir para o outro lado Vamos para o lado aqui Para esse lado Vamos ver se tem alguma coisa para cá Tem Descer a corda Vamos lá Segui o rastro de sangue Infelizmente Não vai ter muito o que fazer Ah Eu tomo dano Ah Entendi Então não pode cair de lugar muito alto Por isso que deixaram as cordas Seu animal Vamos ver se tem alguma coisa aqui Para a direita Galera Eu estou de boca aberta Eu não esperava um game assim Tão Complexo Ixi Tem alguém que foi jogado lá de cima Cocola Entendi Cocola Cola Diet Entendi Entendi É Ele morreu Dava para ver um pouquinho A gente só teve certeza ali Caramba Galera Que coisa mais doida O que vocês estão achando do game Comentem aí Galera Nossa Eu estou realmente de boca aberta Com esse game Eu não esperava Eu não vi nada Sobre esse game aqui Eu confesso que eu vi Pouquíssima Eu vi Na verdade O que aconteceu Na verdade Eu vi Só se tinha Bastante vídeo Falando dele E não tinha Carne seca Misteriosa Não tinha muita coisa Eu não quis tomar Muito spoiler Então eu vi Assim por alto Que é um jogo Que foi feito em 2014 As plataformas Que ele saiu E só Eita Tem um cara ali Tem um Blade ali Os personagens podem usar combos Durante a batalha Através do botão Tá Tudo bem Tá bom Vamos lá então YY Vamos lá Se isso faz sentido Não sei Putz Olha o jeito Que ele trata A menina Vamos lá Vencer o Blade Atacar Vamos lá Atacar Com o Terry Isso que ele era Um grande guerreiro O cara Jogou sujeira Eu achei que ele peidou Mas o Terry Não pode atacar agora Olha que coisa louca Galera Seguindo a dica Do Terry A gente pode usar Bombos De ataque Vamos ver Não Deixa eu voltar Toque habilidade Socos arrasadores Dica Pequeno grito Ah Será que ele dá um bônus? Ele dá um bônus mesmo? Sangramento Miserável Agora eu vou ficar Perdendo Ponto de vida O tempo todo Terry Proteção Ah Dá pra dar pra ele Não Pera Ah Entendi 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 A gente ganhou Uma 23 E tomou 82 É Certinho Perfeito Isso daí Vamos lá Proteção É Vamos ao estilo Armstrong mesmo E as dicas Pra tentar Tomar menos dano Nossa A gente tá dando Um dano legal Mas esse problema Gigantesco É no Sangramento Será que o Terry Ataque É melhor Agora Ele cai Ele é ruim demais Hoje esse velho salmão Vai nadar na corrente abaixo Ai Que frase Porcaria Mas vencemos Vencemos Galera Terry dá uma dica Você é uma bosta Eu arraso Resão das dicas Tá arrasando Ele se acha Ele se acha Se acha Se acha Bom Vamos lá Vamos lá Eita Nós Políticas de Karatê Essa é muito boa Você pegou Ai Eu apertei rápido Ai Caraca Modo Indolor Entendi Vai ser Moleza Mas Desvantagem Aqui Inreversível Caramba Então tá Né A gente ganhou Deixa eu ver Aqui Itens Principais Eu tô me desfazendo Não Aqui O terroides Do Terry Não O que eu tô fazendo Para Eu joguei fora Os meus itens Ai Caraca Caramba Afemaria Ainda são todos Uns babacas Exigentes Galera Aconteceu uma carnificina Aqui Carna 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 Das brabas Será que é que eu consigo Andar consigo Opa Bom saber Bom saber Bom saber Tem um quarto ali Ai Que bom que eu parei sangrar Será que a Coca-Cola Quer dizer A Coca Coca-Cola Vai ajudar a gente Itens Acho que eu me desfiz dela Não Ele tá bem O Terry sentadinho É ridículo Cara Eu Nossa O negócio é super tenso E ele fazendo piadinha Ele morreu Ele morreu Vamos lá então Caiu na armadilha Aham Sei Vamos lutar Estilo Armstrong Contra Jeffrey Cummings Estilo Armstrong Esse aqui Da dica Do grito Vamos lá Vai Vamos lá O cara tomou dano Ele não tá conseguindo nada Né Marreu Subiu de nível Com o Brad Com o Terry Terry O reizão das vigas Tá arrasando Beleza Ah O cara até sumiu aqui E a ideia vai ser essa Galera A gente vai Eita Nice Um sofá aqui Ah Dá pra subir no armário Dá pra ter O colchão ali O que tá aqui embaixo Tem essa carne Carne seca É sempre importante Tem coração Tem mão Tem desenho de cocô Tem um livro ali Será que a gente Precisa cair ali Pra poder pegar aquele livro Só que se a gente cair A gente já viu Que tomamos dano Né Vamos lá Vamos lá Ah Fazer o que Será que ele não cai Não Ele não cai ali não Peguei Descer pela corda Eu só quero entender Por que Que tem Tanta gente Sangrando Isso que eu quero entender Ai Perdi 100 de vida Encontrou uma reserva secreta 50 revistas Tá Pra que servem as revistas Bom A gente vai descobrir Conforme vai passando Porque o jogo não fala Nada O que que tem aqui Ai Menos 10 Nada 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 Esse saco preto ali Achei que tinha alguma coisa Talvez Tenha habilidades Como quebrar aquelas pedras ali Que a gente ainda não Adquiriu Né Vixe Maria Tem uns caras Olha Opa Aqui não dá Vamos lá Do jeito ela fugiu Tem uma vela Queria descer ali Pra pegar Mas não dá Deve ter muita coisa escondida Nesse game galera Aqui tem mesmo Ó Tem um Tá bem escondida Essa corda aqui Pra eu pegar de volta A carne seca Chegando perto da vela Clareia Muito interessante Perfume Olha Quem só O cara tá esperando ali na porta É todo fortão De óculos Será que dá pra entrar aqui? Eu tenho que explorar mais Os locais Aqui é o limite Então ali Não dá mais Vamos lá Vamos enfrentar o fortão aqui Nossa mãe Negócio pesado Pesado Bread versus Esse cara aí Montanha de azúcar Olha só Mas acabou Deixa eu ver se tem algum item Carne seca Perfume Revive um aliado Ponto de vida Pra cá Dois Ele conseguiu dar dois de dano Ó Deu especial ali Vamos lá Montanha de azúcar Deu dois de dano De novo Vixe Tacou fogo na gente Cara Ah Então vou ter que pegar Uma faca Né Uma garrafa Ele também Nossa A garrafa Dá um bom dano Em Onde ele sempre Está repetido Por sua estupidez Gostei Boa Ah Vencemos Nossa Mãe Que pesado Engraçado Que eles Explodem Quando a gente Vence Faz o barulho De explosão Ai Caraca Reço de comida Revista As oito Essas revistas Servem pra alguma coisa A gente está pegando Um monte de revista Vamos lá Vamos ver o que está Acontecendo aqui fora Que isso Galera Que isso Tem um cabra aqui Eita Caiu Precisa confessar Mas por que Que eles estão Machucados Essa flecha aqui Morreram Com flechada No olho O carro Revirado Aqui Foi feia coisa E é isso Galera Nós vamos terminando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse Desse jogo O Liza E eu confesso Que eu estou Extremamente curioso Para ver o que vai acontecer Galera Eu me surpreendi Demais Com esse game Espero que vocês tenham gostado E por enquanto é isso Tá bom A gente vai continuar Esse game Essa aventura No próximo episódio Galera Se vocês gostaram Desse vídeo Deixem aquele like Se não forem inscritos Se inscrevam no canal Ativem o sininho De notificações Para estar recebendo Conteúdo do Liza Ou do Liza E dos demais vídeos Que nós postamos por aqui Galera Muito obrigado Por terem assistido Até a próxima E tchau, tchau Tchau